Volta já já. Perde pra baixar. Ela quer parar e ele não quer. Ela tá dançando e o pepô, eu tá de olho. Cuidado com a cabeça do pepô, eu. Cuidado com o pepô. Eu sou pepô, eu sou filho da mulherada. Vejo toda separada. Me separa de melhorada. Abaixa o arco devagar. Porque no polvo tá acabando não consigo mais falar É caindo, tá caindo, agora pode lançar Ela tá dançando e o pepomho tá de ronho Cuidado com a cabeça do pepomho Cuidado com a cabeça do pepomho Cuidado com a cabeça do pepomho Ela tá dançando e o pepomho tá de ronho Cuidado com a cabeça do pepomho Cuidado com minha cabeça do Piquorio Cuidado com minha cabeça do Piquorio Obrigado por assistir Aí é o artigo Olá Rapaziada, mais uma vez parabéns pelo sucesso Obrigado, Gabi E sua namorada gostou do presente? Gostei Não, ela gostou, namorada? Gostou Gostou, é? E hoje? E hoje? Oi? Hoje Tem presente? Você trouxe um presente pra mim? Não Ah, eu tava esperando um presente seu Deixa eu ver isso aqui Esse é meu Esse é meu Esse é meu Pra quem tá Dá um beijo pra ele Vai levar o velhinho dessa vez Olha que lindo, ó Tá? E vai levar mais um Da coleção do beijo da Maricel Tá legal? Tá? E meu beijo Obrigado De nada Obrigado, meu Obrigado Seu sucesso Aplausos pelo grupo Arte Popular Leandro, Evandro, Mali O Márcio, Charlinho e o Denilson Olha quem vem aí Olha aqui, Renatão É o Arte Popular Fazendo a galera aqui no Domingão Arripia Os ninjas do convento Olha aí Vamos pensar que é Pagode da Kukuluskan Marcos Bem vocês Vem vocês Ai, 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 ai Arrela Oh, ô, ô Arrela Olha o Domingão aí Steam い Como um brigadeiro pra te lançar Põe a mão no bolo pra comemorar Pra te comemorar, pra te comemorar Dança um minutinho pra te forçar O violeiro toca a capuz De olho no cheiro do amoretar Aqui zoeira, que peça de arrombar Por essa galera é debaixo da saia É debaixo da saia que eu tô É debaixo que eu vou ficar É debaixo da saia que eu tô É debaixo que eu vou ficar Por quê? Só pra te olhar Ai, 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 ai Ai, 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 ai 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 É debaixo da saia que eu tô 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 Mas todos são em família, um é irmão do outro Ah é? Quem é irmão do outro aqui? Eu sou irmão do Evandro Ah tá legal O tia Linho é irmão do nosso empresário Sim 3 milhões de cópia só essa semana Olha aí galera É debaixo da saia que eu tô Você não está aqui Vamos lá É debaixo da saia que eu tô É debaixo da saia que eu tô É debaixo da saia que eu tô Valeu 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 Vamos lá Vamos levantar É debaixo da saia que eu tô É debaixo da saia que eu tô É debaixo da saia que eu tô O Cibolho é um cara bem legal Pena que não pode ter mulher Mas ele já aprende pra baixar Já pede pra baixar Ela que para ele não quer Ela tá dançando e o Cibolho tá de olho Mudando com a cabeça no Cibolho Ela tá dançando e o Cibolho tá de olho Mudando com a cabeça no Cibolho Ela tá dançando e o Cibolho tá de olho Mudando com a cabeça no Cibolho Ela tá dançando e o Cibolho tá de olho Mas me dá o Cibolho Eu sou o Cibolho, sou o Cibolho Ela tá dançando e o Cibolho tá de olho E me compara de verdade Abaixando a voz devagar Que meu Cibolho tá acabando Não consigo mais falar, vai caindo, vai caindo, agora não pode me assustar O cifolho é um cara negado, pena que não pode ter mulher Mas hoje ele já perde pra baixar, já perde pra baixar Ela quer parar e ele não quer, ela tá dançando e o cifolho tá ter olho Cuidado com a cabeça do cifolho, ela tá dançando e o cifolho tá ter olho Cuidado com a cabeça do cifolho Planeta Xuxa Vamos lá galera do Planeta Todo mundo no pacote da varelinha, vamos arrebentar, o ano 2000 chegou Na palma da mão, pagadinho da varelinha Vamos gente, vai Dudu, vai Dudu E aí, Zezinho Jomendão A titia solteronha, com a vingada, o cifolho tá ter olho No balanço, vai! Agora todo mundo pro lado direito, pula! Paz, paz, o farol de dar amarelinha Esquerdo, se liga Esse é o seu anúncio da galinha Alisa, tira essa peruca da panquela E o seu anúncio se liga Quem chega primeiro deixa ela Pula, pula Deixa isso pra lá, vem pra cá Tem amarelinha nesse índio, é triste Até o que foi, tá passando no chamado Vai, vem Aê, vai Paz, paz, o farol de dar amarelinha Se liga Esse é o seu anúncio da galinha Alisa, alisa Tira essa peruca da panela Se liga Quem chega primeiro deixa ela Deixa isso pra lá, vem pra cá Amarelinha nesse índio, cai bem Até o que foi, tá passando no chamado Vai e vem É A partida amarelinha Todo mundo importa, é bolando Quero ver você passar A família inteira faz A aninha, o sérgio e o jogadão Na palma da mão A mentira soberana, não vou corrigar Vai cantando e vai descendo até o chão Que balanço Chorando essa perinha, todo mundo vai descendo Cheza No minutinho Vaza No baguio da amarelinha E aí Se liga Vê se mexe mais nisso na linha Alisa Tira essa peruca da panela Se liga, que chega primeiro, deixa ela Deixa isso pra lá E nesse ritmo vai ver Até o tricôno tá passando no chamado, vai ver Paraça, com o bajote da amarelinha Se liga, vem se mexe, mas não sai dali A rapaziada dá todo mundo aqui Uma recheca da nada Ai, 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 ai Como um bobo cano pra te demorar Como um brigadeiro pra te lançar Bota a mão no bolo pra comemorar Pra te comemorar, pra te comemorar Dança um minutinho pra te conquistar Ô, violeiro, toca e se toca De olho no chiquinho da morena Ai, que zoeira de festa de arrombar Põe essa galera passando a ré debaixo da saia que eu tô É debaixo da saia que eu tô É debaixo que eu vou ficar É debaixo da saia que eu tô É debaixo da saia que eu tô É debaixo que eu vou ficar Só pra te olhar Ai, 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 ai Bota a mão no bolso pra comemorar, pra te comemorar, pra te comemorar, dança o criodinho pra te conquistar. Ô violeiro, toca e se toca, de olho no chiquinho da morena, a de zoeira que presta de arrombar. Põe essa galera pra sambar, é debaixo da saia que eu tô, é debaixo da saia que eu tô, é debaixo que eu vou ficar. É debaixo da saia que eu tô, é debaixo que eu vou ficar. Só pra ti olhar Só pra ti olhar Vamos lá levantar a mãozinha Você é meu amor Quero de novo Te ensino a bricotar Bricote do fogo Eu vou te lambutar De água de cor Que lindo! Bum, bum, bate com pum Bricote do fogo Vamos lá! Te quero do meu lado Só tem esse cabelo pra dançar Vem aqui Te quero do meu lado Nosso amor já vai se transformar Vem aqui Te quero do meu lado Só tem esse cabelo pra dançar Eu te gozo assim Eu te adoro assim Desse jeito assim Eu te gozo assim Eu te adoro assim Desse jeito assim Quero ouvir! Você é meu amor Te quero de novo Te ensino a bricotar Bricote do fogo Eu vou te lambutar É! De água de cor Bum, bum, bate com pum Bricote do fogo Pra cima! Ou! Vou fazer ser bricotar Ye, 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 ye Ye, 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 ye Ye, 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 ye A do last, Brasil! Sou seu namorado Vem, vem Fica lozanado Vem, vem, vem Sou seu namorado Vem, vem Fica lozanado Vem, vem, vem Você é meu amor Te quero de novo Te ensino a bricotar Bricote do fogo Eu vou te lambutar De água de cor Bum, bum, bate com pum Bricote do fogo Vem aqui Te quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Vem aqui Te quero do meu lado Nosso amor já vai se transformar Vem aqui Te quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim Eu te adoro assim Desse jeito assim Eu te gosto assim Eu te adoro assim Desse jeito assim Desse jeito assim Você é meu amor Você é meu amor já vai se transformar Vem aqui Você é meu amor já vai se transformar Vem aqui Eu vou te lambutar Segura se eu Segura se eu Com seu namorado Vem, vem Que calor danado Vem, vem, vem Vai, segura Com seu namorado Vem, vem Que calor danado Vem, vem, vem Tá legal Com seu namorado Vem, vem Com seu namorado Vem, vem Que calor danado Vem, vem, vem Que cura é pra cima! O que é isso? 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 Se vai, se vai, se vai, se vai Eu preciso de samba, 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 samba Eu preciso de samba, 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 samba A linda, tira essa piruca da faquela, piruca da faquela Me liga, quem chega primeiro pensa ela Vem, tu tá lá, vem pra cá, vem, tem que ser amarelinha Nesse ritmo, vem, vem, até hoje quando tá marcado Vou chamar o pai, vem, 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 você vai, cara, vem, danada O parado, com uma coisa, está amarelinha Me liga, nesse pé, com uma de pedaginha A linda, tira essa piruca da faquela Me brilha, quem chega primeiro pensa ela Não, 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 não Esquisito pra lá, vem, tá cá, vem, tem que ser amarelinha Nesse ritmo, o caubanete Até hoje quando está marcando chamaco, vai, vem, vai, vem A proteína amarelinha Todo mundo passa, é fortaleza, quero, 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 podcastar A marinha passa, a dia eu preciso de oção A gente eu sou peronada, o povo vai me enalhar A gente vai ter que nação O seu pé de maquete, o seu pé de maquete, o seu sonho O seu sonho quer dizer, o seu sonho quer dizer, o seu sonho A marinha passa, o seu pai da minha vida E chega, o seu pai da minha vida A marinha passa, o seu pai da minha vida E aí E agora o que ela faz pra cá, que ela é as primitivas, e chega o primeiro descaela, é um filho da vida. Esse é o similar, o que ela tem que entregar uma alegria nesse ritmo, o que ela é em casa. Até o fim do cavalo, o chapucu rato vai ser. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 Sol do meu Sahara, eu te bronciei, sem você notar, tantas vezes Nani, tantas vezes Nani, Eu te procurei, sem te encontrar, numa tarde clara, ou de madrugada, vejo o amanhecer, sem você chegar. Ai, foi bom te reencontrar, saber que está feliz, linda e feliz. Ai, foi bom que me abraçou, mas sinto que o nosso amor, já se acabou. Nani, 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 apenas mais uma Nani, Nani, Nani. E canta comigo, Archipopular! Não, 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 não. E canta comigo, Archipopular! E a galera lá do Morro do Sovereiro e de Cal Tá querendo balançar A comida do Corinto é de San André Tá querendo balançar E o povo do Londres se dançar que é o quê? Tá querendo balançar A barilha do Batum está mandando em Portugal Tá querendo balançar A brasileira do Pina Rata O pagode é o canto da mata Tá plantando até a pananeira É sugestão, é terreira Mas ninguém me reconhece como um cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como um cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém me reconhece como um cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão É cidadão, é cidadão É cidadão Ninguém me reconhece como um cidadão Ninguém me reconhece como um cidadão Que tá querendo balançar Que tá braxar, que tá braxar Que tá querendo balançar Eu quero ouvir todo mundo comigo Acaba amor Lope, 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 lope Vai, vai! Acaba amor Lope, 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 lope Acaba amor Lope, 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 lope Acaba amor Lope, 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 lope E a galera do mundo e só quero ir me ficar Tá querendo balançar A comida do colírio e o valente Chega aqui Lope, 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 lope O povo não consegue se levantar que eu sei Tá querendo balançar A barriga do mar, que tá braxar Que tá braxar, que tá caindo balançar Prazer um piscina O batom pro rosto de amassar Tá cantando a terra e meia É um braço, é um braço, é um braço 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 Acaba a mão 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 Acaba a mão